Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não nos conhece, eu sou a Bru. E eu sou o Augusto. E no vídeo de hoje nós vamos falar um tema que foi muito, muito, muito perguntado nos nossos outros vídeos que falamos sobre a entrega da Shopee. A gente está trabalhando com as entregas da Shopee e choveu comentário perguntando como se cadastrar para trabalhar de entregador na Shopee. E hoje a gente vai esclarecer essas dúvidas, vai falar um pouquinho para vocês como é esse processo. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. E é isso aí gente, hoje a gente vai dar várias dicas para sanar as dúvidas de vocês e quem sabe vocês consigam aí uma vaga com a Shopee, né? Então desde já não se esqueça de se inscrever no canal, isso vai nos ajudar muito. E também curtir esse vídeo aí, porque isso vai levar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? A gente conta com a ajuda de vocês. Agora sim, vamos começar o nosso conteúdo. Bora lá, vamos! E antes da gente entrar no cadastro, propriamente dito, a gente vai falar para vocês as coisas que vocês precisam ter e fazer para ser um entregador da Shopee, tá? E a primeira coisa muito importante, se não a mais importante, é ter uma MEI, tá? É ter um CNPJ ativo, né? O seu cadastro todo ok, né? Tudo em dia. Então é muito importante, porque você só vai conseguir receber os seus pagamentos se você emitir nota fiscal. Então assim, né? Que der certo o seu cadastro, eles vão entrar em contato com você e você precisa ter uma MEI, tá? E ativa, né? Ativa. É como a gente acabou de falar. É só através da emissão de nota fiscal que você vai conseguir receber, né? O seu salário ali da Shopee. Então a MEI precisa, ela é essencial. Você não vai conseguir fazer um cadastro na Shopee sem ter uma MEI ativa. A MEI também precisa estar no nome do motorista. Então no caso, o Augusto, que é o responsável, a MEI tem que estar no nome dele. Ele vai lá entrar no centro de distribuição, ele vai pegar os pacotes, ele é total responsável. No caso, eu sou a ajudante. Então, né? Por exemplo, se a sua esposa tem uma MEI e você quer trabalhar, vocês querem trabalhar, o cadastro tem que ser no nome dela. Você não pode usar a MEI no nome dela para você ser o motorista principal, tá? Então, o motorista principal tem que estar, né? O nome principal ali cadastrado na MEI. Isso é muito importante. Lembrando que depois também que você sai do setor lá de distribuição, qualquer outra pessoa pode te ajudar com as entregas, tá? Mas é somente o responsável, principalmente lá onde a gente trabalha, que consegue entrar, pegar as mercadorias, né? O responsável da MEI ali. Então, não dá para fazer com outra pessoa. Você pode usar outra pessoa da sua família para fazer tudo, porém, ela vai ter que estar lá para receber a mercadoria e assim depois você consegue trabalhar fazendo as entregas junto com ela, né? Com a pessoa que é responsável pela MEI. Lembrando também que vocês precisam ter o cadastro como atividade principal ou secundária com o CNAE, né? Ali de transporte, motorista, tudo certinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O número correto que você tem que colocar lá na hora de cadastrar o seu MEI. Porque tem que ter essa atividade, tá? Não pode ser um MEI de outra atividade aleatória. Tem que ter ali cadastrado que você tem essa autorização como MEI para fazer transporte, tá bom? Se não tiver assim, gente, não vai aprovar o seu cadastro, tá? Então, eu falo até por experiência própria. Quando eu estava entrando, eu precisei trocar o meu e coloquei uma atividade secundária. E então, assim, isso foi de extrema importância. Porque senão, não aceita. Você precisa estar enquadrado dentro da atividade que você vai atuar. Então, esses são os pontos mais importantes aí da sua MEI para estar tudo certinho, tudo ok, para você fazer o seu cadastro. Vamos lá. Outra dica muito importante que o pessoal pergunta bastante para a gente, na verdade, é sobre a questão de carro e CNH. Gente, vamos lá, CNH, você precisa ter a sua CNH definitiva para conseguir ser motorista da Shopee, tá? Então, você vai precisar estar dentro das leis, né? Da lei de trânsito e ter a sua CNH definitiva. A provisória não vai aceitar. Outra questão é sobre o carro. O carro, ele precisa ter 20 anos, né? Então, assim, são aceitos carros de, acho que a partir de 2004. E também precisa estar em bom estado. Outro detalhe importante é que a documentação do seu carro precisa estar toda em dia. Você precisa estar com o seu carro todo legalizado para conseguir ser aceito, né? Outra informação importante, deixa eu ver aqui. Ah, que as pessoas perguntam é... Mas e depois? Se eu trocar de carro, como é que faz a questão do cadastro? É super simples. Se você for trocar de carro, você só vai avisar lá a diretoria, né? O pessoal responsável por isso que você vai fazer a troca do veículo. E aqui onde a gente trabalha, eu já fiz esse processo, demora em torno de um dia útil para o seu documento do novo carro já estar ativo. E aí você já volta a trabalhar, tá? Então não tem muita burocracia quanto a isso. É só avisar mesmo o setor responsável, fazer a troca do seu veículo. E assim, no máximo em um dia, já está com a documentação toda certinha para você conseguir continuar fazendo as entregas. Algo importante ressaltar, que vocês também perguntaram, é sobre o carro. Se precisa estar no nome do motorista, né? Da pessoa ali do CNPJ ativo. Gente, não precisa, tá? Pode ser um carro de terceiros, pode ser um carro alugado, pode ser o carro da sua esposa, do seu esposo. Não tem problema. O que precisa é você ter toda a documentação disponível para fazer o seu cadastro. Então se for um carro de terceiros, mas você não ter acesso ali à documentação, tudo certinho, aí não tem como. Você tem que ter toda a documentação, tudo ok, para fazer o seu cadastro e trabalhar ali. Então não necessariamente precisa estar no seu nome, mas você precisa ter um carro documentado, tudo certinho, de no máximo 20 anos, em bom estado, para você trabalhar ali com as entregas. Outra coisa importante que você também precisa ter para trabalhar com as entregas da Shopee é um celular Android. Sim, gente, o aplicativo da Shopee só tem para Android. Inclusive a gente, né, tem o sistema iOS, né, e a gente teve que arrumar um celular só para trabalhar. Então, ai Bru, eu tenho um iPhone. Gente, não dá para trabalhar. O aplicativo precisa de um Android. Então se você não tem um celular Android e quer trabalhar com isso, já compra aí um celular usado, já arruma com um amigo, com um parente seu, você precisa de um celular Android para trabalhar, tá bom? Porque o aplicativo só funciona no celular Android. Então a gente usa o aplicativo para tudo, né? Para pegar o pacote lá no centro de distribuição, para entregar o pacote para a pessoa, para tudo. O celular é a nossa, uma das maiores ferramentas de trabalho ali. O carro e o celular estão páreo, páreo. Então você precisa arrumar aí um celular Android para você trabalhar. É com o celular que você vai ver a quantidade de pacotes, a sua rota onde você vai trabalhar, onde você vai conseguir bipar os pacotes quando você for entregar para os clientes. Então é indispensável, né, você ter um bom celular ali que comporte foto, que comporte, é, é, ali, trabalho legal com GPS, não te dê muita dor de cabeça. Porque às vezes você vai passar aí seis horas, mais ou menos assim, fazendo as suas entregas, e o celular vai ter que ficar ligado o tempo todo, tal, às vezes vai ter dias muito quentes. Então assim, tem que ser um celular que não te dê dor de cabeça, mas você também pode começar com o que você tem desde que seja Android, né? Sim. Mas é importante que, porque isso facilita muito na agilidade das entregas, né? Sim, uma dica legal também que a gente passa para vocês, é ter um celular com um chip ali, né, para você trabalhar e cadastrar o WhatsApp Business, né? Que a gente tem esse acesso ali para você clicar e ir para o WhatsApp do cliente para você chamar, ó, não tem ninguém em casa, né, onde eu posso deixar seu pacote, tem um vizinho. Então muito importante isso, gente, porque aí não vincula tanto o seu número pessoal, fica melhor para você trabalhar, você entrar em contato com os clientes. E o WhatsApp Business dá essa mobilidade também para você entrar em contato com várias pessoas. A gente instalou o WhatsApp normal e toda hora dava aquele bloqueio, porque a gente estava mandando mensagem para pessoas desconhecidas, aí o WhatsApp colocava que era suspeito. Então com esse WhatsApp, né, que é próprio para trabalho, não bloqueia, então você pode mandar mensagem para os clientes, pedindo localização, né, falando que não está encontrando endereço, isso facilita muito e agiliza muito o trabalho. Então ali no seu celular também tenha um chip de trabalho, tenha um WhatsApp que ajuda bastante ele na hora de trabalhar. E assim, finalizando essa parte das instruções, né, sobre o que você precisa ter e fazer, a gente até falou no outro vídeo, mas é, você vai precisar ter o seu equipamento, né, de EPI, que hoje é um colete e as botas, né, então você vai precisar, a Shopee não fornece esses itens, esses itens são particulares, precisa ser seu, tá? E aqui no nosso Hub, eles são bem exigentes, então assim, a gente não consegue entrar sem o nosso colete e a gente não consegue entrar para pegar a mercadoria sem a bota. Então é extremamente importante, se você está pensando em trabalhar na Shopee e se você viu que vai ser chamado, que já tem alguma oportunidade em vista, você vai ter que comprar logo esses equipamentos, porque eles são fundamentais para que você consiga iniciar os seus trabalhos como entregador. Depois que você sai do Hub, né, depois que você faz o processo ali de pegar os pacotes, aí você tem até uma liberdade para entregar com uma outra roupa que você queira. Porém, é... É lá dentro mesmo do Hub, onde você vai pegar os pacotes, precisa estar com o EPI. Isso é muito fundamental para que você consiga trabalhar. Agora que a gente já falou um pouco das coisas que você precisa ter, fazer, né, sua MEI, a respeito do carro, do celular, o equipamento de EPI, a gente vai falar sobre o cadastro propriamente dito. Então nós vamos explicar para você como entrar, como se cadastrar, né amor? É isso aí. E para se cadastrar, gente, é muito simples. Eu vou mostrar aqui na tela do meu celular como que a gente pode fazer, tá? Você vai pesquisar aqui no Google, é entregador Shopee e vai aparecer aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, esse aqui. Entregador Shopee e você clica aqui e já vai aparecer a tela toda certinha aqui, escrito, ó. Motorista parceiro Shopee e explicando tudo, inclusive as coisas que nós falamos estão escritas aqui sobre o carro, sobre a MEI, sobre o celular Android, tudo certinho. Você vai clicar aqui em baixar app e cadastrar. Vai abrir aqui, né, o seu gerenciador de aplicativos e você vai baixar o aplicativo para fazer o seu cadastro, gente. Sim, gente, é bem simples. É só isso mesmo. Você vai clicar aqui, baixou o aplicativo, no celular Android, se você abrir aí no seu iOS, nem vai abrir. E aí é só você colocar os seus dados para fazer o cadastro. e depois que você completar aqui o seu cadastro vai ficar ativo e você vai entrar ali na lista de espera para receber o chamado, né, da transportadora do local ali que você se encaixa para trabalhar como entregador da Shopee. Então essa é a forma, gente, hoje de fazer o cadastro para trabalhar. Muitas pessoas me perguntam, Augusto, tem indicação? Tem como trabalhar por indicação? Tem como trabalhar por indicação. Porém, hoje já está um pouquinho mais difícil, né? Quando eu entrei para trabalhar com o entregador, foi através de uma indicação. Porém, hoje nós não temos um telefone que a gente consiga ficar passando esse contato para vocês ou para outras pessoas entrarem em contato. A gente não tem acesso a isso, tá? Então, como acontece aqui, onde a gente trabalha, quando precisa da gente indicar pessoas, eles pedem o motorista, falam que estão precisando de motorista e aí a gente acaba indicando alguns contatos de pessoas que a gente conhece que queiram trabalhar na Shopee. Porém, é só quando abre as vagas, quando estão precisando de motorista. O que, no caso, agora, na empresa que a gente trabalha, por enquanto, eu não vi ainda os nossos encarregados fazer esse chamado, tá? Então, assim, pessoal, não temos um telefone para passar. Nós não podemos passar o telefone pessoal do nosso encarregado, do setor responsável. Nem o endereço. Então, assim, o mais certo mesmo é você fazer o cadastro, que hoje eles estão selecionando mesmo pelo cadastro no site. Se você não foi chamado de imediato, é porque ainda não está precisando de motorista. A gente tem bastante motorista mesmo trabalhando. Eu não sei como que é o setor, porque são várias empresas, né? A gente não trabalha diretamente para a Shopee. Nós trabalhamos para uma empresa terceirizada e eles que fazem a seleção são várias empresas que trabalham nesse ramo, né? Então, vai depender ali. Eu acho que é até legal quando você deixa o seu cadastro lá, até a possibilidade de mais empresas mesmo acabarem te chamando para trabalhar. Então, é importante você ter esse cadastro, né? E, assim, hoje o jeito é talvez mais fácil aí, a não ser que você tenha, de fato, um conhecido que trabalhe lá dentro e que saiba que a empresa dele está precisando de motorista. Fora isso, o cadastro é super importante e eu acredito que é o que está dando mais certo hoje. É isso mesmo, gente. A gente agradece todos os comentários dos outros vídeos. A gente até pediu desculpa porque foram muitas perguntas, muitos comentários e alguns a gente nem conseguiu responder. Por isso, a gente até decidiu gravar esse vídeo já esclarecendo várias dúvidas e deixando o conteúdo mais explicado para vocês porque o nosso objetivo aqui é ajudar vocês, né? A gente sabe como todo mundo quer trabalhar, quer ter uma renda extra, uma renda principal, né? Então, o nosso objetivo com esse vídeo é ajudar vocês. Então, é isso. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo. A gente vai tentar responder o maior número de comentários possível e manda esse vídeo para quem quer trabalhar com a Shopee também, né amor? É isso aí. Se você também tem uma ideia interessante sobre outro vídeo de como a gente consiga ajudar vocês com alguma coisa, deixa aí nos comentários, né? Ou se a gente pode fazer outro vídeo ainda falando sobre esses processos, deixa aqui no comentário também e a gente vai tentar atender essa demanda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas e também se inscrever no canal com o sino ativado para receber as notificações. Um beijo e até o próximo. É isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Não pode. Tchau, tchau. Tchau.